Imagine visitar a sepultura de um parente e descobrir que ela foi violada. Em Portão, no Rio Grande do Sul, uma família passou por esse constrangimento e vai ser indenizada pela empresa que administra o cemitério da cidade. Quem traz essa história é a repórter Priscila Meziano. Imagine descobrir que o túmulo de um parente seu foi remestido. Esse desrespeito aconteceu em um cemitério de Brasília, onde estava o corpo do irmão de Madalena. Quando foi aberto, tinha resto de cruz de um tal de Vicente e faltando o crânio do meu primeiro irmão que faleceu. Agora quem foi, só Deus sabe. No Distrito Federal, casos deste tipo e até remoção de restos mortais sem autorização ganharam repercussão em 2008. Uma comissão foi instaurada na Câmara Legislativa para apurar as denúncias. Membros da CPI participaram de dezenas de reuniões, visitaram cemitérios e funerárias. Enquanto no Distrito Federal as investigações ficaram enterradas na burocracia, no Rio Grande do Sul, um exemplo de vandalismo foi resolvido na Justiça. Uma família que teve a sepultura de um parente violada entrou com uma ação por danos morais contra a igreja que administra o cemitério. A indenização foi aprovada, quase R$ 19 mil. O juiz considerou que uma medida de segurança simples, como instalar grades no local, poderia ter evitado constrangimento. A natureza da indenização é justamente reparar um dano sofrido. Então se o prestador de serviço, no caso, a paróquia não foi condizente do que aquilo que se esperava, e gerou um certo constrangimento, gerou dano, gerou prejuízo até material também, que é a violação do túmulo, é um prejuízo material. Então a família se sentiu lesada moralmente, entrou na Justiça e teve reparado. A instituição religiosa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, só que a estratégia não deu certo. Segundo o ministro Luiz Felipe Salomão, o judiciário gaúcho já havia reconhecido a obrigação da igreja em cuidar dos túmulos, e que não cabe ao STJ reexaminar as provas. O Superior Tribunal de Justiça ainda considerou justo o valor da indenização. Os Vinícius afirmaram que os magistrados do Rio Grande do Sul seguiram o princípio da razoabilidade. Na opinião deste promotor, a decisão do STJ serve para compensar, pelo menos um pouco, o sofrimento da família. Se alguém violou a sepultura em um cemitério onde se cobra dinheiro pela gestão e pela prestação do serviço, e há um dano moral, porque a família se sentiu sofrida, humilhada ao saber que os restos mortais de um familiar foram mexidos, foram profanados, isto tem repercussão no âmbito jurídico e não há como se apontar um crime em primeiro plano. Mas se há certeza é de que houve um dano aos titulares da propriedade do túmulo e titulares também do respeito ao morto que ali está enterrado. Respeito aos mortos é o mínimo que esperam os familiares. Quando vai fazer a insumação de um corpo, cadê? Não tem. Você sabia que o processo em si de cremação não produz as cinzas como muita gente imagina? Olha só como acontece. O corpo é colocado num forno a uma temperatura que varia de 1250 a 1350 graus centígrados. Um adulto pode levar até 5 horas para ser incinerado. Depois é feita a trituração. Aí sim aparecem as cinzas, que são entregues aos parentes. O valor para cremar varia de acordo com a localidade. No Distrito Federal, por exemplo, custa cerca de R$ 1.600. Em Goiânia, chega a R$ 2.500. No Brasil, esse procedimento ainda não é muito adotado. A prova está nos números. Apenas entre 1% e 2% dos brasileiros são cremados. Apenas entre 1% e 2% dos brasileiros são cremados.